E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra reagir ao trailer de The Killer, O Assassino, eu acho que chama em português. Vamos ver aqui o nome desse filme em português. Não sei o nome do filme em português. O Assassino chama em português. O Assassino, novo filme de David Fincher, com parceria com a Netflix. David Fincher assinou um contrato com a Netflix aí, então vai fazer vários filmes. Depois de Mindhunter, ele deu uma assumida da Netflix, mas agora ele voltou com O Assassino. David Fincher, pra quem não sabe, é o diretor de muitos filmes famosos. Muitos, muitos, muitos. Clube da Luta, Seven, Garota Exemplar, Zodíaco, Millennium. Eu acho que David Fincher pode ser considerado o rei do thriller. Porque todos os filmes dele tem aquele suspense, aquela investigação. E todos sobre serial killers, a maioria é, né? Sobre assassinos. E dessa vez ele tá trabalhando sobre o cara que mata, não sobre o cara que... Sobre o psicopata, né? Ele tá indo atrás do cara que é pago pra matar as pessoas, né? Ah, pô, ele tá aqui, por isso que eu tô dando uma olhadinha pra nada. Então vamos reagir ao trailer que saiu faz pouco tempo. Parece que vai ser um filme muito bom. Michael Fassbender fazendo o papel principal. Tem... Sophie Charlotte? Sophie Charlotte. Sophie Charlotte aqui pra mim foi uma surpresa, tá? Eu não sabia que a Sophie Charlotte tava nesse filme. Eu tô muito louco. É a Sophie Charlotte. A brasileira. Cara, que loucura. Você sabia dessa? Cara, Sophie Charlotte no filme, velho. Que interessante. Interessante. Interessante pra caramba. To the Swinton. Acho que são os... Os três mais famosos, né? Porque a Sophie Charlotte acho que é o primeiro filme gringo que eu vejo ela fazendo, né? Nunca tinha visto. Ainda mais num... Porra. Pegou um diretor aí de classe pra fazer o primeiro filme gringo, hein? Falando um pouco mais do David Fincher aí... Cara, não tem o que falar. Pra mim é uma referência, eu que estudo em cinema. Pra mim é uma das maiores referências que eu tenho aí de fotografia, de jeito de contar história, sabe? Ele... Eu fiz um trabalho uma vez, da faculdade, sobre uma cena do Zodíaco. Não sei se vocês vão lembrar da cena. Eu vou ver se eu... Vamos ver se eu acho ela aqui. É... Vamos ver se eu acho ela aqui. É a cena que o Jake Gyllenhaal tá no sótão. Solta um, solta um aí embaixo, solta um aí embaixo. Porão, tá no porão. E o assassino tá em cima. E você vê a tensão que o David Fincher passa naquela cena. Que ele é andando lá em cima, você vê a tensão que o... Que o Jake Gyllenhaal tá embaixo e você vê que ele parece que ele vai se aproximando e a câmera vai focando na escada. E você fica tenso naquela cena. Eu fiz um trabalho sobre o roteiro. Sobre essa cena. Como essa cena é bem estruturada, bem montada, né? E o David Fincher, ele é... Mestre em fotografia. Os filmes dele são todos meios esverdeados. Meios azulados. Porque ele sempre quer trazer aquela... Atenção, né? Da... Do que tá acontecendo no filme. E os filmes dele são todos tensos, né? Então vamos reagir ao trailer de O Assassino, The Killer. E bora lá. Vou botar a legenda automática aqui em inglês mesmo só pra... A gente poder acompanhar aí, né? Então bora lá, The Killer, O Assassino. I find music a useful distraction. A focus tool. Keeps the inner voice from wandering. This is what it takes. My process is purely logistical. If I'm effective, it's because of one simple fact. I don't give a fuck. For what it's worth, I would never have involved your female friend. O trailer é muito... O trailer é muito... O trailer é muito... This is what it takes. If you want to succeed. Hey. A coisa aconteceu. The Killer. Muito característico do Das Parada. 10 de novembro na Netflix. Tá aí já, né? É que você não escutou. O som tá aqui no fone. Ela não escutou. Mas é uma pira esse... Esse... Você escutou só... Nossa, mas é uma pira. Eu vou reagir de novo aqui. Ver se tem mais alguma coisa aqui no final. Acho que só a logo da Netflix. Vou reagir de novo com vocês agora pra... Ver cada detalhe aí. Ver cada detalhe nem dá pra ver, né? Porque o trailer é muito rápido. Mas vamos reagir de novo. Depois eu ponho pra você ver. Bora lá, então? Tá aí. Ele só botou 3 filmes só, tá? No... Na abertura. Porque... Não dá pra colocar todos. Porque deve ter uns... 10 foda. Né? Deve ter uns 10 filmes foda do David Finch. Ele botou, acho que os 3 mais foda. Talvez. Concordo. Se for os 3 mais foda, concordo. Vem comigo e presta atenção no tudo que tá acontecendo. Inclusive na trilha sonora. E presta atenção na trilha sonora e no que ele tá falando. O clipe é de tirar o fôlego. Se você for no trailer. E clipe é o que ele fala. O trailer é de tirar o fôlego pela velocidade. E tudo que ele fala vai te fazendo ficar querendo prestar atenção. Prestar atenção. A respiração dele. Presta atenção na respiração. Aí acontece muita coisa uma atrás da outra. Essa aqui é Sophie Charlotte. Eu acho que o filme vai se basear nele vingar o que aconteceu com ela. Pelo que eu tô entendendo no trailer aqui. Já acontece muita coisa. Muita coisa que você não sabe o que tá acontecendo. E pelo jeito ele não vai ter dó de ninguém. Ele vai passar o carreto em cima de todo mundo. Pra ver quem que fez aquilo com a menina. Eu tô olhando pra trás aqui. Eu tô conversando com a Poli também. Essa cena eu achei muito massa. Você pode ver que tem uma nova... Parece... Eu não vi nenhum filme do David Fincher. Essas cenas de lutas que ele tem. Que sempre tem umas lutinhas às vezes. Esse impacto que tá tendo nessa. Os impactos de chute. Você viu? Você parou que a câmera dá umas tremidas? Aí começa a ficar alucinante de novo. Aí ele fala pra você respirar. Isso que eu achei muito massa. O trailer é super alucinante. Daí no meio do trailer ele para. Para. Respira. Respira. Ele tipo fala pra você mesmo do que tá vendo. Ele fala pra você que tá vendo. Pra você que tá vendo. Pra mim que tô... O Michael Fassbender tá foda, tá? Eu gosto dele. Nossa. Muito alucinante. Muito... Muito o David Fincher, né? O jeitão da tipografia. Essa parada. O Izinho caindo. Porque ele é um assassino. E aí. O elenco. Não conheço a maioria das pessoas. Mas Tilda Swinton. E Michael Fassbender. São os mais... Conhecidos. Outubro. Já deve estar no cinema. É verdade. Acho que já tá no cinema aí, hein? Acho que já tá no cinema aí de todo o Brasil. Não de todo o Brasil. Acho que em São Paulo já deve estar rolando. Acho que aqui vai ser mais pro começo do mês. De novembro. Netflix. Netflix. Netflix tá soltando vários filmão aí, né? Então foi isso. Eu acho que vai ser outro filmaço do David Fincher. Eu não lembro qual filme que ele fez por último. Qual foi o último filme dele? Nossa. Foi Manc. Foi Manc. Foi Manc mesmo. Foi indicado a Oscar de melhor filme, melhor fotografia. Melhor filme, melhor fotografia. Melhor ator. Melhor atriz com adjuvante. Melhor direção. É... Várias indicações, mano, que teve, viu? É que também é um filme sobre cinema, né? Informação aleatória. Essa é a sexta vez que um filme do Fincher e do Scorsese sai no mesmo ano. Uau. A sexta vez que põem eles pra disputar Oscar junto. Porque eu acho que o The Killer vai pro Oscar de novo também, viu? Fotografia do cara é muito foda. Não tem como não ir pro Oscar. Gostou? Vai assistir The Killer? Deixa nos comentários. Deixa seu like. Comenta. Já falei pra comentar, né? Deixa seu like. Se inscreve no canal e acompanha a gente. Que vai ter muito mais reaction pra vocês aí. Vai ter reaction de série, reaction de filme. Então não deixa de acompanhar a gente. Beleza? Abraço pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.